Olá a todos pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos um vídeo onde vou falar sobre o meu novo single. Para quem ainda não sabe, ou basicamente para quem ainda não me segue no Instagram, já agora vai estar aqui a aparecer. Para quem ainda não segue, sigam-me porque é a minha rede social mais ativa. Também tenho Twitter e Facebook, mas o Instagram é a minha rede social mais ativa. Basicamente é lá por onde eu falo mais com vocês através das mensagens, das stories, das fotos, nos diretos. E para quem já me segue, eu tenho vindo há algum tempo a dizer que vou lançar um single novo através dos diretos, dos stories e também algumas fotos eu falando do single. Portanto, quem já me segue no Instagram já está mais ou menos a par, mas basicamente para quem ainda não me segue, eu vou lançar um novo single e o objetivo deste vídeo é basicamente falar mais detalhadamente do single porque eu quando falo, falo só o que eu vou lançar e não falo muito em concreto sobre o single, nem datas, nem nada. E o objetivo deste vídeo é mesmo esclarecer todas as dúvidas sobre o single, falar um pouco sobre o single tal como fiz, que eu deixei de ficar na altura antes dele sair. Espero que vocês gostem deste vídeo. Já agora, se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e comentarem alguma coisa para saber se trago mais vídeos deste tipo, não sobre o single, mas outros vídeos assim deste género, fazer desafios, etc. Há uns dias eu meti um story a pedir-vos que me enviassem perguntas sobre o single, dúvidas que vocês tivessem sobre a história, sobre a letra, sobre tudo basicamente. E recebi imensas perguntas, muito obrigado à gente que enviou. Infelizmente não vou conseguir responder a todas as perguntas porque foram mesmo bastantes e muitas delas também eram repetidas, então eu tentei escolher algumas que conseguissem esclarecer as dúvidas de muita gente e ao mesmo tempo que fossem dúvidas interessantes sobre o single que vocês possam querer saber ou se calhar nem se esquece de lembrar de perguntar e agora eu vou-vos dizer. E depois deste vídeo tenho certeza que vocês vão ficar totalmente esclarecidos sobre o que é que vem aí. Sem mais demora, vamos começar a responder às vossas perguntas. Mas antes disso, deixem-me só dizer que houve uma pergunta que ninguém fez. Eu não sei se é porque já sabiam, porque eu já tinha dito num direct algures, mas ninguém perguntou como é que se chamava o single, por isso eu acho que muita gente já sabia. Mas para quem ainda não sabe, o single vai se chamar Ter-te Aqui. Eu já tinha dito num direct algures há algum tempo atrás, os mais atentos vão saber de certeza e é por isso que nem sequer perguntaram. Mas pronto, assim fica já toda a gente esclarecida. E também em relação à data, ainda não sei quando é que sai, mas a música já está finalizada, eu já a tenho no meu telemóvel, já a ouvi. Posso-vos dizer que gostei bastante do resultado final, ficou ainda melhor do que eu próprio estava à espera. E estou mesmo muito feliz e ansioso para vos mostrar finalmente a música. Como é óbvio, não vos vou... Como é óbvio, não vos vou mostrar aqui para não estragar depois tudo. Mas a primeira parte do single está concluída, a música está feita e agora vamos para o segundo passo que é o videoclip, que vai ser começado a gravar agora em Julho. E é por isso que eu vos dou uma estimativa de sair, ou seja, deve sair lá para fim de Julho e início de Agosto. Antes da segunda semana de Agosto já deve estar o single no ar. E eu estou ansioso mesmo para vos mostrar isto. Ele foi produzido juntamente com o MLN Studios. E já agora, para quem ainda não os segue no Instagram, vai estar aqui a aparecer a minha tela do telemóvel. E basicamente aqui na página deles, MLN Studios, vocês conseguem acompanhar um pouco dos trabalhos deles. Eles têm aqui publicado alguns trabalhos. Aqui o single da Marta Carvalho, que vocês também devem conhecer do YouTube, que faz covers. E participou no The Voice, etc. Têm aqui também vários outros artistas. Os estúdios ficam em Estúdol, por isso se vocês quiserem algum trabalho deles, eles não fazem só coisas de música de produção. Têm aqui de vídeo também, como vocês podem ver aqui. Têm aqui a produzir um vídeo. Também têm sessões de fotografias. Basta vocês falarem com eles e enviem-lhes insta-directs. E eles de certeza que vos vão responder com todo o gosto. E vão ficar de certeza satisfeitos com o trabalho deles. E basicamente sigam-nos e vejam o trabalho deles. Acho que vocês vão gostar bastante, não só do meu trabalho, mas todos os que eles já fizeram. Eles também têm um site, estava lá na biografia deles. Por isso passem por lá, vejam o portfólio deles. Façam isso tudo. E agora sim, vamos às perguntas sobre o single que vocês enviaram. Muito obrigado a toda a gente que a enviou. E vamos começar pela pergunta da Bárbara, que nos enviou um vídeo. Vamos então ver qual é a tua pergunta, Bárbara. Olá Miguel, a minha pergunta é se a letra por detrás do teu novo single foi baseada em histórias que tu viveste. Um grande beijinho, gosto muito de ti. Muito obrigado Bárbara pela pergunta. Também gosto muito de ti e gosto muito de vocês todos que estão aí desse lado a apoiar. Já agora, muito obrigado a todos pelo apoio, não é? E já faço os agradecimentos todos. Já me esqueci da pergunta. Esperem só um bocadinho. Olá. Ok, se a letra por detrás do single foi baseada em histórias reais. Muito obrigado pela pergunta Bárbara, um grande beijinho para ti. E sim, a letra da música foi baseada numa história real, numa história que eu vivi, neste caso, que não vivi. Vocês depois vão perceber através da letra. Mas basicamente é uma história de duas pessoas, neste caso eu e outra pessoa. E era uma história onde uma das pessoas, que neste caso era eu, via na outra pessoa algo que podia resultar, alguma admoniação, não sei, que via alguma coisa nessa pessoa e isto se grave com um bocadinho confuso. Eu acho que vocês já perceberam mais ou menos como é que é a história. Eu também não quero estar aqui a dizer tudo porque sei que a letra vos vai explicar isto. Tive que acender a luz, não se desligado, nem vi. Espero que não tenha sido há muito tempo. Mas como eu estava a dizer, eu também não vos quero identificar muita coisa porque quero que mesmo vocês percebam a letra. E depois de ouvirem a letra, vocês vão perceber a história. Mas basicamente para concluir, sim, a letra foi baseada em factos reais e acho que respondi à tua pergunta. Vamos então passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Mafalda Silva e diz, Do que se trata a história do videoclipe? Muito obrigado pela pergunta, Mafalda. Um grande beijinho para ti. E a história do videoclipe basicamente é completar um pouco a letra. Um pouco não. É completar a letra. E basicamente é uma história onde vão estar duas pessoas, eu e outra pessoa, que não se conhecem. Quer dizer, sabem da existência um do outro, mas não se conhecem em concreto. E eu também não quero estar muito a alongar sobre isto, mas posso-vos dizer que já acabei de escrever a storyboard. Vou-vos mostrar. Para quem não sabe uma storyboard, basicamente é isto. Eu não sei se está a focar. Oi, já. Mas basicamente é isto, onde vocês fazem aqui os desenhos dos shots que vocês querem tirar e descrevem-nos para que quem vai gravar perceba mais ou menos o que é que vocês querem. Daí a ideia. Eu já tenho aqui estes. E agora está a parecer desfocado, mas não sei se dá para ver que está desenhado. Dá para perceber um bocado. Mas basicamente já acabei de escrever a história e acho que ficou muito engraçado. Principalmente o final. Se ficar assim como está aqui, acho que vai ficar muito engraçado. Eu estou a gravar este vídeo antes de gravar o próprio videoclipe, por isso não sei como é que vai ficar depois. Mas se ficar assim na minha ideia, acho que vocês vão gostar. A próxima pergunta é da Katia Rix e diz, Miguel, admira bem o seu trabalho, é 5 estrelas. Muito obrigado, Katia. Podes contar um pouco de como é o teu novo single. Estou super curiosa para ouvir. Beijinhos. Beijinhos, Katia. Muito obrigado pela tua pergunta. E o que eu posso dizer do single é que, ao contrário do Deixo de Ficar, não vai ser uma música, tipo, tão animada, estão a perceber? Vai ser uma música mais emotional, mais sentimental, uma música mais calma, mais um para o lado da balada. Mas a meu ver, acho que está mesmo bom. Claro que não vou dizer mal da minha própria música, não é? Mas lá está, é uma questão de vocês depois ouvirem e quero mesmo que comentem depois o que é que vocês acharam. Espero ter respondido à tua pergunta e vamos passar já para a próxima, que é da Lara. Como te sentes em ter já imenso fã... fã... fãs? E como te sentes ao ver que estás prestes... Como se sentes... Como te sentes ao ver que estás prestes a lançar um segundo single? Manda beijinhos e muito sucesso. Muito obrigado pela pergunta, Lara. Um grande beijinho para ti. Como é que eu me sinto? Em ter já imenso fãs. Em ter já imenso fãs. É um bocado estranho dizer que tenho fãs, não é? Tenho a dizer vocês que me seguem, mas fãs é um pouco estranho. Isso não interiorizei... Não sei falar. Ainda não interiorizei... Ainda não interiorizei a palavra fã. Mas é muito bom ter o vosso apoio a sério e ver o canal crescer diariamente fruto de todo o trabalho que tenho vindo a realizar com o YouTube e sem vocês, claro que não era nada podia estar aqui anos e anos e se vocês não o apoiassem, nunca passava daqui. Por isso, devo muito a vocês e ao vosso apoio como o canal está. E como me sinto a lançar o segundo single? É uma sensação muito boa porque nos covers, eu e toda a gente que os faz mostra a sua personalidade enquanto artista mas está a cantar músicas de outros cantores enquanto no single somos totalmente nós são as nossas histórias, são as nossas bases somos nós que queremos assim daquela forma e queremos que apareça assim e é o nosso trabalho, pronto. Aí vocês vão mesmo ver o nosso trabalho e não o nosso trabalho a representar outros cantores. Não sei se me fiz a entender bem mas era mesmo isto que eu queria fazer a diferença. Espero teres cuidado da tua pergunta, Lara. Muito obrigado por teres a enviado e vamos já para a próxima que é... da Carolina Raposo. O que mais estás a gostar de fazer no single? Boa pergunta Carolina. Muito obrigado por teres enviado a pergunta. Um beijinho para ti. Agora já está finalizado mas talvez o que eu tenha gostado mais de fazer tenha sido a parte de escrever a letra e também a parte de depois encaixar a letra na melodia porque essa parte quando vocês vão cantando a música por cima do instrumental e vão vendo que vai encaixando fica mesmo muito fixe e é uma sessão brutal mesmo e acho que a parte que gostei mais de fazer foi mesmo a letra. A próxima pergunta é da Matilde e diz Qual é o teu processo para escrever e para produzir o vídeo? Muito obrigado pela tua pergunta, Matilde. Um grande beijinho para ti. E é uma pergunta muito interessante. Basicamente eu, quando começo a escrever uma letra baseio-me em histórias que já vivi ou também posso não me basear em histórias que já vivi. Por exemplo, na Deixa de Ficar e na Ter-te Aqui que é o próximo single sim, são histórias que eu já vivi mas isso não quer dizer que não consiga fazer uma letra sobre coisas que não vivi, percebem? Consigo, tipo, encaixar-me no papel de outra pessoa e imaginem, eu vou tentar escrever sobre uma coisa sobre um determinado assunto e consigo fazer uma letra sobre isso apesar de não ter vivido isso. O meu processo para escrever uma letra é mesmo basear-me numa pessoa ou numa história que vivi escrever, 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 apagar escrever, apagar tentar encaixar as palavras e ver como é que fica bem como é que não fica bem e depois o vídeo é seguir a história mas visualmente, ou seja na letra nós escrevemos o que pensamos e no vídeo fazemos a ação espero ter respondido à tua pergunta é um bocado complicado responder isto mas basicamente é assim que eu faço para escrever uma letra Próxima pergunta vem da Miguel Valente underscore fam muito obrigado por esta página de apoio e também por todas as outras eu te sigo todas e vou continuar aqui todas as que assistirem não é? se for existir mais alguma mas muito obrigado mesmo por todo o apoio e por seguirem todos os meus passos no Youtube e no Instagram e diz qual foi a tua inspiração para escrever a letra da tua música? Isto tem inspiração um pouco do que já respondi da história da letra mas a minha inspiração foi uma história que eu já vivi e de uma pessoa e escrevi sobre ela claro não vou dizer quem é não sei não vai lutar a ver este vídeo não é? A próxima pergunta vem da Rita Marques e diz inspiras-te em alguém para escrever as tuas músicas? estas perguntas são um pouco parecidas mas fomos a ver são diferentes porque não é a minha inspiração qual foi a minha inspiração para esta música em concreto mas sim se me inspira em alguém para todas as músicas e a resposta é sim todas as letras são inspiradas em alguém muito obrigado pela tua pergunta e um beijinho para ti Rita e por último temos a pergunta da Leonor que diz beijinhos beijinhos Linor muito obrigado pela tua pergunta uma pessoa a quem indica este single? é assim eu escrevi esta música em inspirar-me em alguém mas não necessariamente tenho que dizer que é dedicado a esta pessoa não é? por isso eu acho que digo o single de todos vocês que estão aí desse lado e toda a gente que me apoia porque é mais um passo enquanto assista musical enquanto cantor é mais um passo dado vamos ficar com dois singles eu digo vamos porque somos nós todos não é? na verdade podia fazer singles sozinho e ninguém ao vídeo mas na verdade são vocês todos e vamos ficar com mais um single vamos já ter duas originais vou tentar mesmo não demorar muito tempo em relação ao próximo já estou a pensar no próximo ainda não lencei este mas vou tentar não demorar tanto tempo como demorei entre o Deixe-te-te-ficar e a Ter-te-aqui porque Deixe-te-te-ficar saiu em Agosto de 2017 e este basicamente também deve ser agora em Agosto de 2018 por isso um ano demorou um ano vou tentar não demorar tanto tempo por isso espero mesmo ainda conseguir lançar outro até ao fim do ano porque isto infelizmente não depende só de mim depende também dos estúdios de produção com quem trabalha disponibilidade de cada um etc o tempo que demora a produzir o tempo de vídeo eu já comecei a escrever a letra deste single há muito muito tempo e só no mês passado é que comecei mesmo a gravar em estúdio e agora sim está finalizada fico muito contente de já ter a música só falta mesmo o vídeo e pronto malta basicamente o vídeo de hoje foi só aqui a falar sobre o single e a dar-vos mais detalhes sobre ele e também fazer com que vocês entrassem no vídeo e responder as vossas perguntas podem sugerir vídeos deste tipo para eu conseguir também interagir mais com vocês para além do que já faço nos directos e nos stories espero que o vídeo não tenha ficado muito grande não tenho mesmo noção de quanto tempo é que vai ficar ali estão 30 minutos deve ficar para ir com uns 10 ou 12 mas pronto malta se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like subscrevam o canal se ainda não o fizeram resumindo este vídeo todo espero mesmo que vocês gostem do próximo single sigam-me em todas as redes sociais que vão estar aqui a aparecer vão estar também lá em baixo na descrição e sempre chatear mais muito obrigado à gente que assistiu até aqui o meu nome é Miguel Valente esperem por mais vídeos e até à próxima